MÚSICA 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 E eu me cantei muitas coisas que eu já tinha lido. Como se tivesse uma terceira pessoa nos falando Tanto dos escritos de Gabriel Que eu já tinha lido Tanto dos meus escritos Como se tivesse entrado uma terceira pessoa nessa história E que agora estivesse me comunicando O que antes eu comuniquei E o que antes ele havia me comentado Essa é a magia da literatura E ela, graças a Deus, não serve para nada Uma bula de remédio serve Mas a gente só lê uma vez Depois não quer mais Nós não queremos escrever bula de remédio Bula de soluções, não Queremos escrever alguma coisa Que possa afetar o seu coração Para alguma coisa boa Se quando você terminar a leitura de uma carta Você sentir vontade de chorar Já valeu ter escrito o livro Se você sentir vontade De falar alguma coisa para alguém De realizar um gesto De superar um medo De buscar uma coragem Já valeu ter escrito o livro É muito linda É território santo Eu sei que sou E irei para te dizer Do céu eu sou Tchau 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 Tchau